Eu sempre senti uma diferença de tratamento entre eu e os meus irmãos pela minha mãe e pela família da minha mãe. Minha mãe era grossa, era rude, ela gritava, ela batia, ela me puxava pelos cabelos, me puxava, me carregava pela orelha. Eu chupava dedo, eu lembro que eu chupava muito dedo e eu chorava muito porque minha mãe, ela comprava as coisas para os meus irmãos, ela dava para os meus irmãos. Minha família sempre foi muito carinhosa com os meus irmãos, mas comigo não. E meu pai já não, meu pai era legal, meu pai era gente boa, meu pai conversava comigo. Meu pai, ele era bacana, apesar de que ele e minha mãe brigavam muito. E quando eu tinha 9 anos de idade, entre uma briga do meu pai e da minha mãe, meu pai foi para cima dela, gritando, tratando minha mãe super mal. E eu decidi entrar no meio e falei assim, pai, para, deixa a minha mãe. E naquele momento, a minha mãe virou para mim e falou assim, que pai, ele não é seu pai não, sua burra. E naquele momento, eu desabei. Eu tinha 9 anos de idade e eu fiquei tipo, hã? Ele não é o meu pai? E aí foi uma briga que só. Nossa, foi uma revolta porque o meu pai não era meu pai, na verdade ele não era meu padrasto, mas ele era pai dos meus irmãos. Mas eu amava o meu pai, meu pai era o amor da minha vida, porque ele me ensinou a ter caráter, a ter dignidade. Mas não era suficiente. Eu fiquei muito chateada com toda aquela situação, com aquela história. E com 9 anos de idade, o meu tio, ele passava a mão em mim, ele pegava no meu corpo, ele me apalpava desde que eu era criança. Então, desde antes de eu saber que o meu pai, na verdade, não era o meu pai, eu já tinha o trauma do meu tio que abusava de mim. E aí, quando eu descobri que o meu pai não era o meu pai, que mentiram pra mim, eu fiquei muito chateada e muito revoltada. E quando eu questionei, querendo saber quem era o meu pai biológico, eu descobri que a minha família, de parte de mãe, a família da minha mãe, não suportava o meu pai biológico. E aí veio a explicação, a resposta do porquê o tratamento ter sido tão diferente, porquê que a minha família me tratava mal, me rejeitava, nunca foi de me dar um beijo. Eu não tenho memória da minha família me dando um abraço, um beijo, um brinquedo, mas eu tenho memória deles dando pros meus irmãos. Entendeu? Que eram mais novos do que eu. E isso sempre me deixou muito mal, né? Eu quis entender sobre o assunto, porquê, e o meu tio não parava os abusos, e eu me sentia muito sozinha, porque eu não podia contar com a minha mãe. E aquela fase, eu não tava muito bem pra contar com o meu padrasto, porque eu fiquei muito chateada dele também nunca ter me contado. Não podia contar com a minha família, porque minha família me rejeitava, a família do meu padrasto não era minha família. Meus irmãos, eles achavam o máximo eles serem tratados diferentes, eles se vangloriavam por ter amor, carinho da família e eu não. Então, começaram a usar isso contra mim, começaram a, tipo, me chamar de adotada, de bastarda, tipo, umas coisas muito pesadas, porque eu não era, mas começaram a me chamar. E aquilo foi virando um peso muito grande pra mim. Quando eu fiz 15 anos de idade, eu não aguentava mais ser abusada pelo meu tio, eu tava muito revoltada, a gente ia pra igreja, e eu achava uma hipocrisia a gente ir pra igreja e terem mentido pra mim a vida inteira, me maltratarem, me tratarem com indiferença, me rejeitarem e querer que eu fosse pra igreja. Então, por mais que eu tava dentro da igreja, eu não sentia que eu era cristã, porque eu não sentia a presença do Espírito Santo. Então, eu tinha desejos mundanos dentro de mim, tipo, me vingar, fazer coisas, eu tinha ódio do meu tio, eu tinha que ir pra igreja, mas eu era abusada, entendeu? Então, tudo, quando eu fiz 15 anos de idade, eu acho que eu levei uma porrada na mente, e eu me revoltei. Eu decidi fugir de casa, comecei a fugir, e eu não dava não, eu distribuía. Todo cara que chegava perto de mim, que vinha, que pegava em mim, eu não conseguia falar não, eu não tinha forças pra lutar contra ninguém, eu não conseguia impor limites, e tudo por conta daquele filho da mãe do meu tio, porque foi ele que tirou a minha inocência, foi ele que explorou o meu corpo, e que fez com que eu passasse pelo que eu passei, porque quando eu ia, por exemplo, eu gostei de algum garoto, eu vou ficar com esse garoto, esse garoto, às vezes, só queria sexo comigo, e eu pensava, pelo menos ele tem uma idade parecida com a minha, e eu quis dar um beijo dele, eu não tô sendo forçado, ele não tá fazendo isso comigo desde a infância, então, eu não tava nem aí pro meu corpo, pras minhas escolhas, pra minha vida, não, eu saí fazendo muitas coisas, e eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar droga, nossa, eu comecei a dar trabalho, muito trabalho pra minha família, eu era revoltada, ovelha negra, ruim, mas eu não via problema nisso, sabe por quê? Porque, na minha cabeça, naquela época, eu pensava, eu já sou a ovelha negra desde que eu nasci, eu já cresci vendo os meus irmãos tendo amor, carinho, e ganhando as coisas, e eu não, então, por que que agora eu tenho que ser legal pra minha família me aceitar? Se eu nunca fui aceita quando eu era uma criança inocente, por que que agora que eu não sou inocente, posso fazer escolhas, eu vou fazer algo pra agradar? Eu queria exatamente constranger, eu queria exatamente deixar a situação mal, só que eu fazia tudo isso no impulso, eu não pensava, eu só agia. Enfim, com 17 anos, eu acabei descobrindo que estava grávida. Com 17, tive meu primeiro filho, e aí era horrível, eu ficava uma aqui, uma vez ali, dormia aqui, passando de mão em mão, parecendo um objeto, com 26 anos, tive meu segundo filho, continuava na mesma. Você acha que eu queria alguma coisa com a vida? Eu não queria nada. Eu queria farra, eu queria sair, eu queria beber, eu não tinha responsabilidade nenhuma com nada, né? Eu carregava, na minha vida adulta, uma adolescente, eterna, que não queria nada com nada. E eu me sentia muito presa a isso. E era como se a minha missão fosse dar desgosto pra família, já que a minha infância inteira foi um desgosto. Então, eu carregava isso, só que doía. E eu acabava afogando essas dores, tudo fazendo coisas erradas, né? Até que teve um dia, eu já estava com 30 anos de idade. Eu estava sentada, e aí uma irmã da igreja, eu estava sentada na área de casa, da casa da minha mãe, e o irmão da igreja veio. E aí ela pegou em mim, falou assim pra mim, Nossa, você está sofrendo muito, tem muitas coisas acontecendo na sua vida, eu sei que você passou por coisas que você nunca disse pra ninguém. E quando ela falou isso, que eu sei que você disse coisas que eu nunca disse pra ninguém, é óbvio que eu criei uma identificação com o meu passado. E ela disse, mas tem algo muito grande esperando por você. E você tem chance de recuperar a sua vida, não desanima. Tem muita coisa boa esperando por você, só que você precisa encontrar o caminho. E aquilo foi muito importante pra mim, porque eu chorei muito, e eu senti que realmente eu fiz muita escolha errada na vida, que eu estava vivendo errado, eu estava vivendo por outras pessoas. Boas, eu não fui atrás do que eu queria, do meu propósito, da minha missão de vida, de construir o meu, de fazer o meu, de sair do que me... Se era tóxico, eu deveria ter cortado laços. Não, eu quis ser tóxica igual eles foram comigo, eu quis me vingar, eu tive um pensamento ruim. E quando a minha ficha caiu sobre isso, eu me caí em lágrimas, me derramei em lágrimas. Eu fiquei muito mal com toda aquela situação e decidi que eu queria mudar de vida. E energeticamente falando, eu já sentia que só de eu reconhecer, eu já estava tirando um peso muito grande dentro de mim. Só de eu saber que não era aquilo que eu queria e que eu estava agindo errado, já foi uma grande salvação no meu ponto de vista. E aí, teve um dia que eu conheci um rapaz, e eu decidi abrir a minha vida para ele, eu contei tudo. Nós éramos amigos, assim, né? Nos conhecemos, viramos amigos. E desabafei tudo o que tinha para desabafar. E sempre que podia, eu sempre desabafava, sempre contava com ele. Um dia ele me disse, por que você não vem aqui em casa para eu te dar um abraço? Porque eu sinto que você está precisando de ser abraçada. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou. E eu fui na casa dele. E hoje, eu moro nesse abraço tem sete anos, né? Ele realmente me abraçou. Abraçou o meu passado, abraçou as minhas feridas. Mas ele só me aceitou, porque eu aceitei, eu me aceitei. Ele só me entendeu, porque eu me entendi. Ele só me compreendeu, porque eu expliquei o que tinha acontecido. Talvez, se eu tivesse ido atrás dele, né? Carregada de um peso, sem noção e responsabilidade, sem querer mudar de vida, sem um arrependimento, eu não teria encontrado ele. Mas eu encontrei. Eu encontrei porque eu me encontrei. Porque eu vi que estava tudo errado. E eu queria fazer certo. E esse toque que a irmã deu foi extremamente primordial. Eu e ele, né? Nós somos da igreja, podemos nos considerar crentes, sim. Tem sete anos que nós estamos juntos. Eu tenho um filho de três anos com ele. E eu sou muito grata. Minha mãe, hoje, eu que cuido dela. Pra vocês verem, minha mãe é doente. Eu cuido dela com muito amor do mundo. Porque não é porque ela me maltratou que eu vou maltratá-la. E os meus filhos são as minhas bênçãos. Por muito tempo, eu fui rejeitada. E depois que eu queria farra e festa, automaticamente eu rejeitei meus filhos também, né? Mas era por uma dor. E hoje eu sinto que eu não tenho mais essa dor. Eu fui curada. E eu digo hoje, né? Eu posso construir um futuro. Eu posso ser diferente. Eu não preciso repetir os ciclos dos meus pais, né? Não é porque a minha mãe fez as escolhas dela que eu tenho que fazer as escolhas que a minha mãe fez também. Muito pelo contrário. Eu posso escolher um outro caminho. E eu me arrependo de ter feito tão mal pro meu padrasto, que sempre foi um pai na minha vida, né? Porque eu fiz muitas coisas com ele. Tipo, eu falei muitas coisas pesadas que talvez ele não merecia ter ouvido. Mas é porque eu não soube lidar. A criança da história era eu. Quem era maltratada? Era eu. Então é óbvio que eu parti pra uma vida adulta carregada com tudo que me deram na infância. Desprezo, traumas, rejeição. E graças a Deus, assim que eu voltei pra igreja, que eu me batizei, que eu encontrei o caminho, eu me libertei. Então, façam uma análise de vocês mesmas e busquem se entender e busquem um lado espiritual, porque muitas vezes a gente, quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente encontra a resposta de muitas coisas e a missão do que a gente quer pro nosso futuro. Oi, minha cat, vamos fazer aqui uma análise. Essa mãe, ela tem uma família, né? Que essa família rejeitou o filho dela. O que é que essa mãe fez? Ela repetiu um comportamento dos próprios pais. Ela engravidou. Os pais não suportavam o pai biológico dessa filha. E ela teve essa filha. Se ela não tinha o propósito de dar amor, carinho e proteção pra essa filha, então, o mínimo que ela poderia ter feito era ter contado a verdade pra criança desde a infância. Ter preparado o psicológico dela e ter falado, olha, minha filha, seu pai era assim, assado, seus avós não gostavam muito dele, por isso seus avós têm esse problema com você. Mas é óbvio, como que a mãe ia ter estrutura emocional pra influenciar, ensinar, guiar e apoiar emocionalmente e psicologicamente essa criança se os pais dela ajudaram e influenciaram ela a rejeitar. Então, o que eu quero que vocês entendam dessa história é que nós estamos aqui o tempo inteiro repetindo ciclos dos nossos pais. Exatamente tudo que os nossos pais passaram, algumas coisas vão acontecer pra que nós passemos também. E saímos dessa roda. É como se fosse uma roda girando e a gente tem que, tipo, sair dessa roda e não pertencer a ela. Então, essa mãe, ela foi influenciada pelos pais a rejeitar a filha porque o pai era uma pessoa que ninguém suportava. Então, em vez dela ter escolhido não repetir o padrão dos pais e amar essa criança, ela escolheu, ou escolheu inconscientemente, repetir o padrão dos pais e rejeitar essa criança assim como os pais dela rejeitou ela. Entendeu? Então, é muito importante a gente falar sobre isso porque é um efeito cascata. É a água que vai caindo. Entendeu? Se uma hora você não colocar uma pedra nessa cascata, ela vai continuar se repetindo. E esse é um exemplo, essa história é um exemplo ótimo pra ser usado aqui com vocês. Então, se analisem, se perguntem, será que você não tá repetindo o comportamento padrão de sua mãe? Seu pai? Sua avó? De quem te criou? Faz uma análise sobre isso e me conte, me mande sua história também aqui no canal. Tá bom? Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tudo começou quando o meu pai descobriu que a minha mãe tava traindo ele. Eu lembro que eu só descobri isso por conta das brigas e das gritarias. Eles discutiam, gritavam um com o outro e eu sempre no meu quarto ouvindo. No começo aquilo foi tão difícil pra mim porque eu nunca tinha visto os meus pais brigarem, gritarem, se maltratarem. Eu lembro que nos três dias de briga meu pai falava pra minha mãe eu te amo tanto como você teve coragem de fazer isso comigo? E minha mãe falava me perdoa, me perdoa, não foi porque eu quis e ele foi porque você quis, traição é escolha. E era um ciclo vicioso de brigas. Aquilo acabava com meu coração. saber que de certa forma minha mãe amava o meu pai. Ou não, né? Eu não sabia de mais nada, eu tava extremamente confusa com tudo que tava acontecendo. De tanto eles brigarem, 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 teve um dia que eu cheguei da aula, meu pai chegou pro almoço, eles entraram no meu quarto e veram a grande notícia que iam se separar. No momento eu não sabia se eu chorava ou se eu agradecia porque com tantas brigas dentro de casa, com tanto choro que eu tinha diariamente, eu talvez concordasse que aquele era o melhor caminho. Quem saiu de casa foi eu e minha mãe. Meu pai ficou. A gente foi pra casa da minha avó. A minha mãe, ela não tinha coragem de conversar comigo porque ela sabia que ela que tinha errado. Então, acredito que ela ficou com vergonha do que tava acontecendo. E eu não era tão criança, eu, pelas conversas, sabia o que que tava acontecendo e era bem triste. Nós ficamos na casa da minha avó por duas semanas, duas semanas e meia. Minha mãe chorava muito. Minha avó brigava muito com ela porque meu pai era um querido pela família inteira. Até que um dia meu pai apareceu lá, pediu pra conversar com a minha mãe e minha mãe saiu. Depois os dois voltaram e minha mãe deu a notícia que nós voltaríamos pra casa, que meu pai decidiu perdoar ela e que tudo ficaria bem. Eu fiquei muito feliz com a notícia, óbvio, era tudo que eu mais almejava, minha família de volta, nossa vida de volta, tudo de volta. E aí nós pegamos as nossas coisas e voltamos pra casa. Eu não lembro quanto tempo passou, mas foi um tempinho assim pra minha mãe descobrir pra minha mãe descobrir que o tempo em que nós ficamos na casa da minha avó o meu pai acabou se envolvendo com um monte de mulher. Eu não sei o que ele chegou a fazer, mas ele tava conversando, dando moral, dando abertura pra outras mulheres. E quando a minha mãe foi cobrar, em vez do meu pai ter tido maturidade, ter reconhecido que, ô, não, pera, se eu perdoei é pra gente, né, começar do zero e não continuar no erro. E não. Meu pai começou a jogar na cara dela o que ela tinha feito e mais uma vez o ciclo de briga se iniciaram. Foi tão complexo, foi tão difícil. Eu lembro que eu cheguei na sala, olhei na cara um do outro, assim, sabe? Respirei fundo, eles calaram, olharam pra mim, eu... eu não conseguia falar nada, porque tinha um nó na minha garganta tão dolorido, assim, que às vezes eu até fazia massagem pra ver se passava. Que raiva deles não saberem lidar ou separar ou volta de verdade do jeito que tava, não dava. Eles continuaram brigando, mas o meu pai, ele... meu pai tem um coração tão bom que ele decidiu pedir perdão pra minha mãe também, disse que errou também por ter dado brecha pra outras mulheres, disse que foi a forma que ele tentou buscar de suprir aquela carência, o vazio dentro de casa, que ele sofreu muito, que a família dele era tudo que ele tinha de mais precioso e eles decidiram se perdoar. Eu confesso que eles brigam de vez em quando, coisa que não existia antes e eles têm mania de ficar jogando um na cara do outro o erro do que aconteceu. Mas, pelo menos, eles estão tentando ficar juntos. E aí eu decidi chegar neles um dia na hora do almoço que nós tínhamos hábito, nós temos o hábito de almoçarmos todos juntos. E eu falei assim, eu posso falar uma coisa pra vocês dois? Meu pai, claro, minha filha. Minha mãe, fala. Aí eu falei, sabe o que a briga de vocês me ensinou? Duas coisas. uma, se Deus deu uma família pra gente é a coisa mais gratificante e bonita que a gente pode ter. Então, se um dia eu tiver uma família, um marido e um filho, eu nunca vou trocar ele por um momento, por uma fase, por um lancinho que não vai dar em nada. E a segunda coisa que eu aprendi é que o arrependimento ele é uma chance de recomeçar e de reconstruir. Porém, se tiver arrependimento sem perdão, não vai mudar nada. Não adianta vocês se perdoarem e não se arrependerem ou se arrependerem e não se perdoarem. E também aprendi uma terceira coisa que eu esqueci de dizer. É que a traição ela só atrai dor, mágoa, ódio, rancor, orgulho, vingança, e traição. Então eu não quero. O que vocês fizeram um com o outro tá sendo o maior exemplo do que eu nunca quero pra minha vida. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? A história de hoje foi bem interessante porque a menina conseguiu olhar pro problema e tirar o lado positivo da história. Ela conseguiu absorver da briga dos pais o que não é legal, o que é legal, o que pode se valorizar, o que não pode se valorizar e o que ela quer pra vida dela. E o mais legal é que ela conseguiu construir toda essa fala, todas essas coisas legais e falar pros pais. Tem muitas pessoas que vêem o pai e a mãe sofrendo, brigando, só sabem chorar e às vezes não conseguem respirar e pegar o aprendizado da história e falar, né? Então eu trouxe aqui a história pra vocês pra mostrar pra vocês que realmente a traição ela só atrai coisas negativas, não tem nada da traição positiva, nada, gente, nada. antes de você trair é melhor você tá sozinho, você ser sincero, verdadeiro, honesto, porque é aquele negócio, tudo que a gente planta a gente colhe. Você já foi traído? Você já traiu alguém? Você já conseguiu aprender junto com uma traição? Manda sua história pra mim, me siga nas minhas redes sociais, se inscreva no canal pra gente bater um milhão e deixe nos comentários o que você faria no lugar dessa filha, dessa mãe, desse pai, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Essa história, ela é bem pesada e ela começa quando eu ainda era bem bebezinha. Minha mãe engravidou, ela tinha 13 anos, o meu pai tinha 18, minha avó conta que ele veio, ele só me viu, mas ele foi embora, não quis falar comigo, não quis saber. Então minha mãe me teve, só que uma criança tendo outra criança, o descuido era total. Minha avó fala que minha mãe, ela me deixava completamente jogada, abandonada, com fralda cheia de xixi, de cocô, não me dava banho, não me alimentava nas horas que tinha que me alimentar. Além da minha família ser completamente desestriturada e muito pobre, ela ainda não arcava com as responsabilidades que tinha que arcar, então eu acabava sofrendo com tudo isso. Até minha mãe arrumar um padrasto, que eu acreditava que ele era o meu pai, até mais ou menos os meus três anos de idade. Com três anos de idade, eu lembro que a minha mãe, como eu era filha única dela, ela me colocava ali no meio dos dois para dormir. E com três anos de idade, por mais que eu fosse um bebê, eu me lembro que um dia eu acordei com o meu padrasto com a mão dele dentro da minha calcinha, tipo acariciando a minha parte íntima, o que me deixou completamente assustado, porque de certa forma eu sabia que isso não era certa. E muitas das vezes eu trocava de lado, mas quando eu acordava eu estava lá do lado dele de novo com aquele miserável, com aquela mão suja e nojenta dentro da minha calcinha. E isso aconteceu até os meus oito anos de idade. Então foi três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nessa época minha mãe engravidou e teve meus outros irmãos, né? Então ele fazia, ele praticava, ele não estava nem aí de eu estar no quarto, no mesmo quarto que os filhos dele, nada. E isso me deixava muito magoado porque eu não sabia para quem pedir ajuda, né? Teve uma vez que eu nunca vou esquecer dessa vez na minha vida. Eu acordei, ele aproveitava que a minha mãe saía cedo para trabalhar e deixava a gente com ele, eu e os meus irmãozinhos com ele e eu acordei, eu estava completamente despida. Eu estava pelada com ele em cima de mim quase executando o ato, sabe? E eu lembro que quando eu acordei eu estava muito assustada e na hora eu só pedia refúgio para Deus de estar acontecendo tudo aquilo e o meu irmãozinho começou a chorar e acordou. E por meu irmãozinho ter acordado, acordou meu outro irmão, então o meu padrasto viu que todo mundo tinha acordado, ele se vestiu rapidamente e saiu de cima de mim. Sério, eu nunca agradeci tanto a Deus, eu era uma criança, mas sabe, eu tinha uma fé muito grande e graças a Deus isso não aconteceu. Até que mais ou menos com os 9 para 10 anos de idade eu fui passar férias na casa da minha avó que eu sempre ia e quando eu cheguei lá eu criei força e coragem para contar tudo para minha tia e eu contei tudo para ela que o meu padrasto estava fazendo comigo, sabe? E ela foi e contou para minha avó e minha avó mandou chamar minha mãe e minha mãe foi lá e aí elas pegaram e contaram tudinho e sabe o que minha mãe fez? Minha mãe não acreditou falou que eu estava mentindo que isso era coisa de criança que era coisa da minha cabeça só que aí ela foi embora mas ela não me levou com ela ela decidiu resolver me deixar morando na casa da minha avó e ali eu fiquei aonde começou outro pesadelo porque lá na casa da minha avó meu avó era muito grosso ele era agressivo a forma dele de falar era sempre batendo e ele batia dando murros e chutes sabe? Então ele era muito agressivo e eu sentia também um incômodo vindo do meu avô a casa da minha avó era muito simples era pobre era de madeira e muitas das vezes eu tomava banho com a sensação de que tinha alguém me vigiando quando eu ia trocar de roupa eu sempre via assim pelas brechinhas de madeira que o meu avô ficava tentando ver tentando vigiar minha priminha que ia pra lá às vezes cara a gente tinha uns 10 anos de idade sabe? a gente às vezes brincava de tomar banho de mangueira e meu avô ficava ali na escada observando vendo a gente tomar banho de mangueira olhando pro nosso corpo que nem tinha nada ali mas ele ficava olhando pra nossa bunda sabe? tipo isso era muito incômodo mas não tinha muito o que fazer várias vezes eu sentia que tinha alguém me apalpando no escuro só que eu não sabia se era o meu avô se era o meu tio eu falo meu tio porque teve uma vez que o meu tio também tentou me acariciar pegar no meu corpo sabe? ele tipo me pressou contra a parede tentou me acariciar e eu fiquei super assustada mas graças a Deus ele nunca mais tentou fazer nada comigo mas no escuro eu não sabia se era o meu avô ou se era o meu tio então essa situação era muito difícil meu avô me batia muito também então era muito complicado ficar ali na casa da minha avó sabe? eu sofria dobrado mas eu também não queria voltar pra casa da minha mãe com o meu padrasto até que um dia o meu suposto pai resolveu aparecer na casa da minha avó assim do nada sabe? minha avó pegou e contou tudo pra ele do que tinha acontecido na casa da minha mãe e me entregou pra ele o que pra mim foi completamente entristecedor porque eu não conhecia aquele homem ele era um estranho pra mim ele era meu pai mas em momento algum ele chegou ele não conversou comigo ele não me deu um abraço ele não me explicou que ele era o meu pai nada sabe? nada ele simplesmente me levou com ele pra casa dele que aí foi onde eu por fim pensei acreditei que agora eu ia ser amada agora eu ia ser respeitada agora eu ia ter tudo que eu não tive desde a minha infância sabe? e não quando chegou na casa do meu pai aí sim foi uma sessão de tristeza porque a minha madrasta ela não gostava de mim de jeito nenhum meu pai também tinha uma filha com outra mulher que no caso a minha meia irmã e a gente vivia ali com o meu pai e a minha madrasta na frente do meu pai era uma atrás do meu pai era outra na frente do meu pai ela tratava a gente bem mas quando meu pai saia pra trabalhar ela maltratava ela me humilhava ela me fazia ser empregada dela e dos três filhos dela com o meu pai que são os meus irmãos ela deixava eles me bater sabe? eu não tinha com quem conversar eu não tinha com quem falar eu não tinha pra onde correr e eu tava em outro município então tipo não tinha mesmo o que fazer já teve vezes dela brigar dela maltratar xingar a gente fazer a gente fazer o que ela queria e botar eu e a minha meia irmã pra fora de casa pra rua sabe? até da hora do meu pai voltar e fingir que tava tudo bem e era tudo muito difícil essa situação com ela os maltratos deixar com fome deixar os meninos me bater eu não ter voz eu não receber um tipo de carinho de atenção que seja de forma positiva isso foi me trazendo muitos bloqueios e muitos traumas né? aí quando eu fiz mais ou menos de 11 pra 12 anos de idade por fim o meu pai tava começando a me dar atenção tava começando a dialogar comigo tava começando a conversar comigo e aí ele começou a me carregar pros lugares com ele ele começou a me levar pros bares pra onde ele ia beber me levava pros lugares de lazer dele e automaticamente me deixava a cabeça muito confusa porque eu ficava muito feliz de tá enfim tendo a companhia do meu pai tendo a atenção dele mas ao mesmo tempo eu não sabia o que que tava acontecendo por que que ele tava fazendo isso comigo e aí hoje eu entendo que ele já tava premeditando o que ele queria fazer comigo de verdade me levando pra esses lugares de lazer dele e teve uma vez que ele foi me carregar no colo ele sempre queria brincar sabe? carregando o colo e ele acariciava as minhas partes só que eu já tava experiente do que tinha acontecido tanto com o meu padrasto quanto com o meu avô então não ia ser boba de deixar ele fazer o que ele queria então várias vezes eu me esquivava eu saia sabe? eu tentava sair fora todas as vezes e muitas vezes eu falava para que tipo de carinha é esse? e ele falava calma filha eu sou seu pai eu só tô te dando carinho e eu como nunca recebi ficava muito confusa com toda essa situação até que teve um dia que ele resolveu me levar para um sítio de um tal sobrinho dele lá e meu pai eu sempre tive muito medo dele porque ele sempre foi policial não generalizando que todos os policiais são assim mas muitas das vezes ele ficava com a arma exposta e eu sentia que querendo ou não uma arma me coagia me amedrontava me deixava com medo da situação e aí a gente foi para esse sítio e quando a gente chegou lá eu na maior inocência do mundo meu pai com cara de dois metros de altura e eu uma menina de doze anos de idade que nem peito tinha nem corpo tinha ele simplesmente conseguiu consumir o hábito dele sabe ele me estuprou e ele me machucou muito esse dia me machucou muito eu lembro tanto que eu senti dor eu senti tanta dor esse dia tanta dor que eu não conseguia andar sabe as minhas pernas estavam doendo eu não conseguia mexer eu não conseguia sentar eu sangrei esse dia sabe eu sangrei e foi horrível porque eu não conseguia sabe ter reação eu não conseguia entender a situação eu só sei que ele me machucou muito e eu pensei que agora que ele tinha conseguido o que ele queria ele ia me deixar em paz ele ia parar de ficar em cima de mim só que não dali em diante ele queria abusar de mim sempre e era sempre sabe e todas as vezes que ele ia abusar de mim ele mostrava a arma que automaticamente era a ameaça que ele tinha era a forma que ele tinha de me fazer ficar calada né de toda aquela situação era muito humilhante já teve vezes do meu pai me levar pra motel sabe pra fazer com ele coisas de mulher mesmo coisas e era é muito constrangedor toda essa situação ter passado por tudo isso na mão sabe do cara que poderia ter me protegido e muitas das vezes também ele eu acredito que ele me dopava porque tinha vez que tipo eu simplesmente adormecia eu não lembro eu só acordava várias vezes quando eu acordava eu acordava só suja de esperma dele sabe então assim eu passei por esse sufoco por muito tempo até que teve um dia que eu tava muito cansada dessa situação eu tava muito machucada e eu decidi esperar ele sair pra trabalhar e pedir socorro e eu fui contar pra minha madrasta sabe tipo claro na esperança que ela escutasse a minha voz de socorro me ajudasse denunciasse sei lá fizesse qualquer outra coisa porque eu já não tinha mãe eu não tinha avó eu não tinha ninguém que se importasse comigo sabe tipo aquele suposto pai era a única pessoa que eu tinha então precisava de ajuda e quando eu contei pra ela nossa ela fez um escândalo ela começou a falar que eu aceitei toda essa situação começou a falar que eu era namoradinha do meu pai expôs pra família inteira só que ela expôs a versão dela sabe e tipo isso pra mim foi o que mais me magoou de tudo o jeito que ela expôs pra família dele me colocando como errada quando meu pai chegou ele agiu como se nada tivesse acontecido e a minha madrasta furiosa começou a falar pra ele ou eu ou ela sabe começou a falar pro meu pai tipo colocou entre nós duas na vida dele como se eu tivesse querendo competir com ela então eu fiquei muito arrasada com toda essa situação e o meu pai visto que minha madrasta tava muito nervosa com tudo aquilo me pegou e me deu pra um casal de amigo deles também de farda sabe e lá e ele falou assim pra mim ai fica aqui até a poeira abaixar lá em casa com a minha esposa no maior simismo sabe é claro que ele preferiu ficar com elas mas eu nem queria estar no meio dessa competição nem queria que ele tivesse que escolher entre eu e ela sabe graças a Deus ele escolheu ela mas tipo tá me dando pra uma pessoa pra um casal que eu nunca vi na minha vida e lá na casa desse casal eu sofri durante dois anos as mesmas coisas que eu sofria na casa da minha mãe e do meu padrasto sabe por onde eu ia parece que esse trauma me acompanhava sabe tipo tava do meu lado eu sofri bastante com toda essa situação quando eu fiz 17 anos de idade eu resolvi casar com certeza e eu encontrei uma pessoa graças a Deus que conseguiu escutar todas as minhas dores saber de todos os meus traumas por conta de todos os problemas que eu tive foi muito difícil eu conseguir ter relação sexual com esse com o meu marido né com o rapaz e pra eu conseguir tipo me perdoar pra eu conseguir me sentir limpa me sentir purificada me conseguir ter relação me sentir prazer novamente principalmente engravidar foi muito difícil a gente ficou seis anos aí durante essa luta com traumas com remédios com tratamentos com cuidado sabe com tudo isso pra conseguir realmente fazer com que eu voltasse a sorrir voltasse a ser feliz e eu consegui graças a Deus depois de seis anos de muita luta eu consegui ter um filho e eu sou muito feliz hoje com meu filho com meu marido eu quero fazer completamente diferente do que aconteceu comigo é claro que é impossível apagar as dores do que eu vivi é impossível eu apagar tudo que eu passei eu não tenho contato com ninguém da minha época da minha família porque eu não quero que o meu filho saiba das dores dos traumas dos maus tratos aquela pobreza aquela insatisfação aquilo tudo que eu passei eu quero que fique bem guardado lá no fundo lá no meu passado pra trás pra eu poder fazer diferente na história do meu filho pra ele não carregar essa carga não trazer esse peso e hoje eu sou muito feliz com a minha família mas me dói muito saber que foi tudo do jeito que foi que eu não tive apoio que eu poderia ter tido e que eu pedi ajuda pra pessoa errada que eu não consegui ter o apoio que eu poderia ter tido ali de ninguém ninguém veio conversar comigo ninguém veio perguntar a minha opinião ninguém se prestou a me ajudar todo mundo viu todo mundo soube da história sabe porque minha madrasta aquela nojenta da minha madrasta expôs pra todo mundo mas hoje graças a Deus eu vivo feliz eu vivo com a minha família eu tenho 31 anos de idade meu filho tem 9 e a gente vive a nossa vida de uma forma completamente diferente do que um dia eu já vivi oi oi clube de canais tudo bem com vocês gente essa história muito chocante muito pesada e eu prometi pra vocês que aqui no clube de canais a gente teria esse conteúdo que era o conteúdo normal que tinha no meu canal mas por conta das restrições do youtube né cá estamos nós então muito obrigada a todos vocês que se inscreveram que vocês se cadastraram pra vocês que estão aqui vocês estão me ajudando muito com essa taxinha que vocês estão pagando aí por mês pode ter certeza que eu quero trazer o máximo de conteúdo pra vocês trazer as lives e continuar trazendo essas histórias me manda sua história pra eu contar aqui no canal principalmente se ela é uma história que tem esses detalhes tão promíscuos e infelizes né pra gente poder estar falando dando voz curando ajudando as pessoas curta esse vídeo comenta um beijo e não esqueça de pedir pra outras pessoas mostrar pra outras pessoas para as outras pessoas também vir fazer parte serem membros e assistirem esse conteúdo exclusivo junto com vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau